Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui reibuscoins.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite. Mamãe fez a boa pra nós, né mamãe? Mamãe, ó, eu vou falar uma coisa que eu fiz, rapaziada. Pra quem não sabe, teve um vídeo antes desse. E lá, mamãe pagou de fogo amigo, mano. Mamãe pagou de fogo amigo, mamãe pegou um vício de atirar na cabeça dos outros, foi lá e deu uma bala na Xerolai, né? Ei, mano, virei no bala. Ai, que bola, delicioso, eu nunca senti algo tão grandioso, assim. Quando eu vi que a Isabela tava no chão, eu falei, mano, eu ganhei, cara, graças a Deus. Obrigado, mãe. Obrigado. E agora, né, agora eu tenho que falar uma verdade aqui pra vocês, mano. Obrigado, velho. Isabela, com certeza você vai continuar no time desses três, mano. Você vai depois do que fizeram com você. Mãe, você vai ficar no time delas depois de saber que a vitória deu uma bala na sua cabeça, mãe. Eu vou. Ô, esse time tá um bagulho feio já, mano. Vocês estão se matando, mano. Não, nós estamos... Nós é... Não, fi, a neném não vai ficar no seu time, mano. Ela não é tão idiota a esse ponto. Ela sabe o que vocês estão tramando. Ela sabe o que vocês estão fazendo. Ela sabe, mano. Eu vou botar sua capa, se não ficar perto de mim... Para, mano, de graça, seu frouxo. Não, se eu botar sua capa, a vitória vai chorar até amanhã, mano. Então... Eu não quero falar com você nesse vídeo. Eu não quero falar com você também, não. Você escuta pra falar com você. Eu não quero falar com você. Eu não quero falar. Não falo com bote. Não falo com botecos. Explica. Boteco. Não falo com boteco que mata o próprio amigo. Você... Mãe, você ficou bom amigo. É no cuba. Parece uma musqueta aqui no meu ouvido. Ah, é zubu mafu. E você parece uma muriçoca na minha vida. Zubu mafu. Muriçoca, soca. Alguém, mãe. Muriçoca. Bate nessa muriçoca. Sai daqui. Bate pra bater em mim na cadeira. Ah, muriçoca, siriri. Bate, zangão. Bate, zangão. Tem que falar bosta. Porra, chudo. Rapaz, hoje eu tô virado no jiraya, mano. Tá ligado, mano? E então... Né? Eu quero muito ver se a Isabela vai continuar no time dos tribofú, né, mano? Porque se ela quiser tomar uma panelada no meio da testa, ela vai ficar. Tá ligado? Porque esse é o modo que vocês mais gostam que eu jogo. É o modo que eu mais amasso, entendeu? Então, vamos lá. Deixem o like, mano. E é isso. Poucas ideias. Poucas ideias, mano. Entendeu? Deixa eu ver se a Nenê tá... Ô, Nenê, você tinha que ter me adicionado, né, Nenê? Mas você não me adicionou, né, mano? Ah, não. A Choroline tá aqui, mano. Deixa eu botar... Eu vou trocar aqui, ó. Vou colocar o nome aqui, ó. Aldeão. Eu vou mudar de perereca, manca. Eu vou botar o Aldeão, mano. Vai começar a baixar aí, mano. Aldeão mancoso. Aldeão mancoso. GG, família. Muito louco. Ah, meu. Aldeão mancoso. Será que assim dá, mano? Só Aldeão mancoso? Aldeão mancoso. Ah, tá bom. O Goraná... Não. Vai ser outra coisa agora. O Goraná não. Vai ser... Jabuti. Jabuti. Amarilhão. Jabuti. E... Cor de nome. Anchei online. Que a garota é capiroto. Cotonete. 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 Pronto. E o que é garoto? Capiroto. Não tem como mudar de si mesmo ou cabeça de ovo. Nada. Tá, quem vai vir pra mim? Mestre das Armas, hein? Não tem fogo amigo. Quem ficar no meu time ganha. Vamos ver quem vai ser a primeira a atrair o próprio time. E aí, Vitória? Não. Não, Eito. Não tem como matar o C aqui, não. Aqui você vai vencer, mano. Não. Você vai vencer. Vem. Vem, Nenê. Vem. Fih, nós estamos unidos no propósito. Vem, Isa. Vem, Isa. Vem, Isa. Vem, Isa. É Mestre das Armas, Isa. Panelada nelas, Isa. Vem, vai. Vem, vai. Vamos, Isa. Dá a panelada, Isa. Ô, Isa. Panelada, Isa. Vamos, Isa. Eu não posso coxinha. Ah, eu vou sim. Vem, coxinha. Vem comigo. Então agora eu estava falando da menina aí, que ela está boa. Tá bom, então. O nosso propósito é você, mas não vai. Tá bom, então. Só porque você não veio, eu sei que vai tomar a panelada. Isa. Vai levar a panelada. Ela está acostumada já. Eu já estou fritando. No coco. Ela nem liga. Ela acha que ela não liga. Não vai fritar nada na vida dela. Vai sim, que ela tomou uma panelada. Ela já está acostumada a levar a panelada agora. Mano, fica quieta, ô, tribu fuu. Bode, bode, zumbumafu. Ah, vai pra lá, ô. Vai, zumbumafu. Ah, pra não. Seu bode. Você vai apanhar também. Seu bode. Rapaziada, mestrezão das armas contra três. De novo, mano. Vocês estavam pedindo, falaram que sentia falta de x1 contra 3, mano. Aí vai logo contra três cão aqui da minha vida, mano. Minhas duas irmãs e minha mãe, mano. Deixa um like aí, mano. Se vocês querem que eu bagasse essas... Elas gostam de farpar os outros, mas na hora de jogar não mostra nada, ó. Já foi de ralo já. Afunda. Já vi uma pegando minhas costas ali. Acho que é a vitória. Morre também. Não, é a Isa. A Isa está sem skin, mano. Está mais pobre ainda, velho. O que é isso, mano? Rapaz, capota, lixo. Capota, bicho. Morra. Tem alguém nas minhas costas. Tem alguém nas minhas costas, mano. Morre você também, tribu fuu. Morre, tribu fuu. Mano, por que elas estão todas sem skin pra mim, mano? Estão todas sem... Elas estão todas sem skin pra mim. Bota ruim. Sai daí, mãe, que eu sei que você está aí. Eu conheço. Toma na cara, otário. Toma na cara você também. Capota. Vai morrer todo mundo. Eu quero ver qualquer desculpa agora, mano. Quero ver qualquer desculpa que vão dar. Aqui estão perdendo, mano. Quero ver qualquer desculpa agora. Eu quero ver qualquer desculpa que eu vou falar. Eu quero ver. Principalmente a vitória, mano. A vitória que é a mania desculpa, né? A chiquinha desculpa. Não deu nem tempo. Nossa, o que foi isso, mano? Parece que mataram um pombo do meu lado. Para com isso, velho. Eu sou a favor dos pombos. Que isso? Isso é 2,93 na cabeça. Dá peito ou eu sou horrível? Horripilante. Aparece aí. Vamos ver se você vai conseguir dar peito de novo. Toma, otário. Isso que é isso? É o pulo do gafanhoto manco, velho? Tome. Agora você vai... Nossa senhora. Não, eu estou apreciando um pombo morrendo, cara. Bem. Nossa senhora, desmaiou, tá? Desmaiou. Ô, Isa. Você sentiu, né, mano? Fala, isso aí doeu. Nossa senhora, mano. Capota. O que é aquilo? Mano, eu não sei quem que é quem. É tudo igual. Elas são tudo com a mesma skin, mano. Mesma skin tipo de... Tá tudo igual, mano. Tá tudo igual. Olha lá, minha tela. Ai, toma, me couro. Eu não sei quem que é quem, mano. Eu só sei que é a Isa, porque a Isa tem a gameplay linear, mano. Ela só faz a mesma coisa. Olha lá. Olha lá. A Isa, ela sempre fica aqui, ó. Perto do respawn. Morreu. Meu Deus do céu. Mãe, você já não mata mais ninguém, mãe. Ai, eu subi. Eu tenho que tirar dessa arma, mano. Ô, mãe, não foi você que matou, não? Onde o jumenta? Não ajudou, não. Ela matou, mano. Não tinha como ela não matar, já, menina. Tem que tirar essa arma com urgência. Nossa senhora, mano. Vocês estão matando eu por causa da arma, mano. Logo, logo vocês vão chegar nessa arma e eu vou matar todo mundo. Nossa senhora, mano. Ô, na moral, velho. O cara tá levando o saco, mano. Relaxa, eu já falei que é por causa da arma ou só trouxa. Você sabe o que você vai pegar essa arma também, né? Você sabe, não sabe? O que você tá comemorando? Você sabe que você vai passar pelo mesmo disco que eu. Toma, acabou. Troquei de arma. Agora vocês morrem. Morreu. Não, já era. Agora vocês morrem. deram o capa pra mim, mano. Agora eu mato vocês de novo. O que é aquela ali? Ah, é a Isa, pô. Uma Isa em cima do negócio, mano. Isso é novidade pra mim. Um tiro, Isa. Você que não apodrece aí, não. Porque se eu pegar o CC, vai morrer, viu? Vai dar cara, filha. Sai daqui, horrível. Você não tá vendo que eu tô te ignorando, cara? Toma, também trouxa. Acabou. Agora sai com uma panelada na cara. Só pra você largar a mão do seu otário. A menina tá vendo que eu tô ignorando ela. Eu não tô nem aí pra ela. Ela tá atirando em meio. Eu não tô nem aí pra ela. Tá ignorando e tá morrendo. Ela morreu. Mano, ela vem agachada, mano. Ela vem agachada. Não consegui matar, mano. Não consegui matar, mano. Quem vai tomar a paneladinha do pai? Quem vai? Quem vai? Quem vai tomar a paneladinha? Toma, trouxa. Meu nome é Sobele Pietrão. Eu acho que eu sou boa. Vamos ver quem que vai ser a trouxa. Vai tomar a panelada, mano. Uia! Uia! Ô, foi salva, viu, mano? Ah, vai ser você que vai... Você tá cheio de frescura, né, mãe? Vai ser você, mano. Vai ser você mesmo que vai tomar, minha filha. Nossa, tá 19x11, mano. Ih, vai demorar pra vocês ganharem isso aqui, velho. Dá pra brincar bastante. Olha como eu faço todo mundo sair... Olha como eu faço todo mundo ficar ligeiro. Ó, ó. Ó como todo mundo tem medo da minha panela, né? Por que vocês tão com medo? Volta com a panela! Vai chegar uma hora que vocês vão pegar... Vai chegar uma hora, rapaziada. Que todas elas vão pegar a Char 98, mano. E vai ser o momento que vai acabar o jogo, mano. Ó, a Isabelle vai pegar agora. A Isabelle já não vai fazer mais nada no jogo. Ó, eu vou até deixar. Mata aí, otária. Mata. Vai. Isso, vai. Eu vou deixar mais. Vou deixar ela matar mais, mano. Vai. Vai, trouxona. Mata aí, vai. Mata. Vai, vai, mata. Pelo amor de Deus. Caramba, mano. Nem deixando que não consegue matar. Vai, vai. Mata de novo. Vai. Vai, mata. Mata. Acabou, Isabelle. Isabelle já não joga mais. Tem outra de SVD também. De coisa. Acabou. Acabou, fi. Ó, a Vi já matou. Tá trocando de arma. Quando elas ficarem com as armas que eu quero, o jogo acaba, mano. Trouxa. Vai, otária. Mata aí. Eu tô mandando matar. Você mata aí, ó. Falei. Chegou a acertar a arma. Foi ela, trouxona. Eu falei, Isa, mata. Ela mata. Mata, Isa. Ela mata. Aí ela pegou uma arma ruim, que é fácil de chegar com a panela perto. É duro desse... Quanto mais você mata... Por isso que eu deixo matar, mano. É estratégia. Vai ficando pior. Vai chegando as armas ruins. Eu falei pra você. Mano, vocês tão matando. Vocês ficam todas felizes. Ai, tamo matando. Sabe por que vocês começam a matar? Porque eu já tô... Porque como eu mato muito, eu já cheguei nas armas ruins faz muito tempo. Tô ouvindo a palavra verdade. É muito emocionante, não é? É, só que depois eu falo pra vocês. Eu sabia que isso ia acontecer. Chega não acertar a arma, mano. Vocês não matam mais no tiro. Tá ligado? Daí o que acontece? Eu esperei a Isabela chegar nessa arma. A trouxona quis ficar matando. Eu cheguei lá e matei ela. É duro o que é isso. Né, Bibi Tornera? Entendeu? Entendeu? Entendeu, Bibi? Entendeu? Porque eu sou o pai que manda na área, pô. Ai, eu sou virado no Jiraya hoje, mano. Ai, ai. Fiz ficar no time inimigo. Se lascou. Giro, giro. Giro, giro. Eu sou a lenda do joguinho. Deixa o like, por favor. E aí, vai continuar desse lado? Vai continuar? Precisa apanhar? Vai continuar, Bibi Tornera? Vai? E você? Quer apanhar também? Vem pro lado do pai aqui. Vem, vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem que eu te dou um cotonete molhado, tá? Não. Não precisa nem molhar. Eu não preciso nem molhar a Isabelle pra passar na torreia. Olha essa mosca. Meu Deus. Não, Muri, soca. Soca, soca. Esse borrachudo. Esse borrachudo. Vem pra cá, mãe. Vem. Vem ganhar. Não tem fogo amigo, trouxa. É mestre das armas. Não vou trair a minha comunidade. Mãe, já traíram. Você te mataram, mãe. Não vou trair. Mãe, você matou a Isa. Não, não vou trair minha tropa. Ai, meu Deus. Mano, a Vitória deu uma bala na sua cara. Ela confessou aqui. Falou que foi ela que matou. Não, tamo junto, mano. Você matou a Isa. Você não sabe o que é ter o Rio, mano. Nós tamo junto, você soca. Mano, você entregou o jogo. Você matou a Isa, cara. A única esperança, mano. Não, a única esperança. A única esperança que ela tinha de ganhar. Você foi lá e comeu, engoliu, cara. Mano, nós somos tropa. Pô, mano. Vocês não cansam de apanhar, mano. Meu Deus. Nós somos tropa. A Isabela é muito sonsa, mano. Nós somos tropa. Nós somos unidas por um objetivo só. Te disse. Mano, a Isabela tinha que ser inteligente. Era pra ela vir comigo, mano. Ela não pode se misturar com essas coisas. Vai dar o Kakarot. Mano, a neném é muito boa, rapaziada. A neném é muito boa. Ela parece que gosta de apanhar, mano. Quanto mais ela morre, mais ela gosta, mano. Eu nunca vi isso, mano. Ah, morre. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Eu falei pra você sair, cara. Somos você também. Ah, pelo amor de Deus. Mas o moleque está... Ah, porra. Na hora que... No começo é fácil... No começo eu não vou pra você mesmo. Não, no começo é fácil matar. No começo é fácil. As armas são boas, né? As armas são boas, né? No começo é fácil de matar a Isabela aqui do meu lado. Ela acha que eu sou trouxa. Ela acha que eu sou trouxa porque eu nasci ontem. Mas eu nasci ontem, não. Eu nasci... Faz anos. Nossa, mano. Você é louco, mano. Que risada, mano. Grotesca. Ai. Nossa senhora. Essa tomou tanta bala na cara que a testa dela foi fazendo assim pra trás, mano. Nossa senhora, mano. Que delícia, velho. Que delícia de balinha, rapaziada. Deixa o like, por favor. O que é isso aqui? Eu posso saber o que é isso aqui? Atirando em mim? Hã? Eu posso saber? Eu posso? Ou eu não posso saber o que é isso aqui? Atirando em mim aqui. Urgo do... Ai, meu Deus. Me achou atrás da caixa. Tô lento. Dora, Pietrão. Me machucou com seu coração. Eu dei uma fungada aí. O que foi isso? Foi uma bala só. Oi, nenê. Vem cá. Vem. Vem, nenê. Vem, nenê. Vem com seu pai, nenê. Foi eu. Eu já tô chegando nas armas ruins já, mano. Já matei muito já, mano. Você tá cheirando caixa, mãe. Não basta sofrer o aparelho. É atrás da caixa, mamãe. Não tem jeito, mano. Ai, Bibi Tornera. Chega aí, Tornera. Descrito que Bibi Tornera era eu. Ah, Bibi Tornera. Ai, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Agora ela vai correr. Morreu. Morreu mesmo. Chegou isso. Morreu, Isa. Muito muito. Você tá morto, tá? Ah. Por que que a sense muda do nada, mano? Parece até magia, mano. Do mal. Ai, parece rir horrível. Amor de Deus. Fica nesse vai e volta aí, mano. Choca tiro. Para de correr. Aparece. Vai. Olha, 97 só, mano. Pode rir, trouxa. Já chega as armas ruins. Você vai fazer o quê? Quando chegar as armas ruins. Você vai perecer. Você vai morrer de novo. Vai ficar quietinha. A graça do jogo é a minha te deu. Não, a graça do jogo é vencer. Mas parece que ela é trouxa. Ela ri. Ela ri da própria... Mano, não sei, velho. Vai, apodrecedora. Vem. Você acha que eu não sei o que vai vir por aqui? Vem, Isabelle. Vem cá que eu tô se chocando e você vim, pô. Ah, morre. Sai daqui. Morre. Vai tomar pulmão mesmo. Tá sendo pulmão. Tô morrendo. Tomou o pulmão. Pulmão, né? Trouxa. Pulmão. Vai ser na base do pulmão agora. Se aparecer, vai tomar peito. Eu vou puxar... Eu não vou puxar a capa não, rapaziada. Eu vou matar no pulmão, mano. É mais fácil. Assim a gente ganha mais fácil. Tchau, trouxa. Quer dar peito? Toma aí peito aí, ó. Muito fácil de matar no peito. Morre você também, horrível. Só sai da caixinha, seu bote. Não vou sair, mano. Quer ver quem me tira daqui. Me tira daqui. Pode vir, não sei. Bebi torneira. Pode vir tudo. Pode dar mil peito que eu vou matar ainda, filho. O pai tá nervoso. Tchau. Ah, mano. Tem uma que tá parada ali, mano. Não consigo matar porque eu matou um otário atirando em mim, mano. Vai, aparece aí. Vai, Isabelle. Sabia que ela ia vir ali, né? Mas ela só dá peito, né? Não tem pra puxar um capa, né? Quatro. Se dá pôr, ele dá um exito. Toma na cara, trouxa. Tá achando que você é quem? Toma na cara, seu trouxa. Toma você também, né? Passeia. Passeia. É assim mesmo que eu gosto. Tem silêncio, todo mundo. Quietinho pro pai, viu? Olha lá, viu, viu, viu? Tchau. Tchau, você também. Tchau. Vai, Isabelle. Aparece aí, vai. Boa, obrigado. Tá sem vida mesmo. Ih, vou ganhar de novo, mano. Mas eu não vou fazer uma, mano. E aí, Bibi? Com essa arma você não faz nada, Bibi. Já era, mano. Rodou. Agora. Quê? Não, foi pro chão. Mas que? Onde que eu tô me insistindo? Viu quando eu mando ficar aqui? Até elas falam, mano. Vocês estão bufos, mano. Vem, Bibi Tornera. Vem. Ela vem mesmo, mano. Ah, não. É a mãe, né? A Bibi Tornera. Vai, Bibi. Toma o taparela dela só. Cara, pra você ficar esperta, ó. Ah, foi isso de novo, mano. Não, ela merece, por ela ser trouxa, ficar no seu time de 6D, ó. Eu não sabia que já tava com ela, mano. É claro, eu já fiz 20 kills, né? Ah, desculpa aí o kill. Ah, tô falando. É por isso que vocês começam a me matar. Porque eu pego as armas muito rápido, as armas ruins. Né? Desculpa aí o kill. É o pai, né, mano? O pai fazendo o kill. Como sempre. Isso aqui, digamos que isso aqui já é algo natural, um ser humano, né, mano? Natural, mano. Tá bom, já bati muito nos 6. Que tal a gente jogar um jogo da bola? Bora, finalizar. Vamos, um joguinho da bola, vamos? Eu nem me mexo, você já sabe. 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 Eu nem me mexo, eu nem me mexo, eu nem me mexo. Ah, pra lá, o tribofú do mal. Hummm. Ah, esse modo aqui é bom, mano. Esse modo aqui é bom, mano. Se eu colocar o modo da bola, a cabeça de mandioca ali não vai jogar, mano. Então? Não, vamos jogar, mano. Não, não, não vamos também, não. Aí, Viu. Você não tem local de fala em nada aqui, não. Ah, cala sua boca, seu vudu. Você fica quieto, seu vudu. Aí, Viu, Luísa, não vai te chamar o jogo da bola. É culpa dela. Mentira, falei que eu não sei. Culpa dela. Não, você não sabe, você tem que aprender. Então, eu aprendi que você cala sua boca e joga sua boca. Puro vudu, puro vudu, você é vudu na minha vida. Puro vudu, seu vudu. Deixa o cachorro. Vai passar esse azar seu, meu. Olha o seu bode. Vai passar esse azar seu pro cachorro aí. Ah, pelo amor de Deus, mano. De moral, mano. A Bibi Torneira, mano, ela tem tanto potencial, mas ela gosta de apanhar, mano. A Bibi Torneira é muito ruim, mano. Pelo amor de Deus. Aceita o bagulho aí, suas mancas. Vocês não estão vendo, não. Presta atenção, pô. Só o aldeão manco veio, mano. Ah, me deixou sozinha. Para, seu troço. Não, não deixei ninguém sozinha, não. Mãe, não deixei ninguém sozinha, não. Você deixou sozinha. A Isabelle saiu do seu time e foi pro dela. Você tirou ela que eu vi. Não tirei, não. Não tirei, não. Eu achei que era em dupla. Aí eu peguei, mano. Você é do vudu. Vai, trouxa, vai. Aí vai, mãe. Você está sozinha com todo mundo lá vazio, irmão. Não, eu estou sozinha também. Eu achei que era dupla. Só que aí na hora que eu cliquei para ir para você. Mentira, mãe. Mentira, foi maldade. Porque ela foi pro lado junto, eu cliquei para ir para você e para dar um dupla. Mentira. E ele saiu. Mentira, mentira, mãe. Mentira. Mãe, eu estou sozinha, mãe. Mentira dela, mãe. Ela foi pro lado da Vitória para te alçar sozinha, mãe. Ah, já. Oh, mãe. Ela mentiu, mãe. Ela mentiu. Ela foi pro lado da Vitória para as duas batendo C, mãe. E aí, mãe? E aí? Essa aí? Isso aí que é... Isso aí que é a parte... Aí, mãe. Se você te trouxa ainda, mãe. Meu Deus. É mesmo. Não, não vai procurar o mesmo. Alguém copotou ali. Mata, mãe. Mata, mãe. Vai, mata. Vai, mãe. Mata, mãe. Nossa, mãe. Você é muito burra. Eu matei você, eu sou a Anta. A mãe não vai, né? De mim. A balada desse, eu achei que era mulher. Ah, vai procurar o mesmo. Cara, que moleque do cão, Guilherme. Ah, mano, vai pra jogar. Eu vou sair vazado. Eu vou embora. Morre pro gás, mãe. Aí, essa menina aqui só incentiva coisa ruim, mano. Você morreu pra mim. 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 Pra mim. Pro pai aqui, ó. Você morreu pro pai. Mano, duas AWM, mano. Ai, rapaziada. Eu queria muito pegar essas duas AWM. Eu sou muito ruim de AWM, mano. Né? E aí, mãe? Nossa, não vejo a hora delas trombar com a mãe e as duas da bala da mãe. Ai, você é uma delícia. Que coia, rapaziada. Olha, já tô anteando já. É, mãe. Como é a sensação de ter sido traída, mãe? Isabelle, se você vir aqui, você vai morrer. Você sabe, né? Você sabe, né? Mãe. Mãe, mãe. Mãe. Boa, mamãe. Boa, mamãe. Boa, mãe. Mãe, mãe. Mãe matou a Isa. Aí, a outra pegou suas costas lá em cima, mãe. Morreu. Viu, mamãe? Viu, mamãe? Você viu? Já que me deixaram, mãe. Não fui. Deixa não, sua burra. Deixaram sim, deixaram, mãe. Deixaram, mãe. Deixaram sim. Deixaram tudo sozinho. Vai procurar o memo. Vai procurar o memo. Preferiram fazer dois contra um no C, mãe. A outra veio me tirando em mim também. Que nós tínhamos falado? Que não ia me matar. E por que você matou? Que era pra matar o Guilherme? Você tava matando ela. Depois você ia matar mais. E faz diferença? Tirar o memo do jogo? O memo. Procurando o memo, vai. Nossa, Isa. Mãe, acabou de te dar o apelido. Mãe, tem um troço no chão ali. A Vitória ainda largou. A Vitória largou Isa no chão. A Vitória largou Isa no chão, mãe. Finaliza lá, mãe. Você não comprou o que, filho? Não, gente. É só chegar perto e levantar ela. Eu sei que não quer. Eu não sei. Eu até vou fazer isso que você atirar em mim. Eu não vou matar você, não. Se fosse pra matar, eu já tinha matado já, filha. Pode ir. Ai, Isa, belinho no parrago. Não vou me matar. Aperta o botão aí. Tem um botãozinho pra você salvar a pessoa. Vou deixar, mano. Vou ser humilde. Meu Deus. Eu quero que a mãe mate. Nossa, ela tá se mexendo. Não pode se mexer, não. Tem que clicar o botão pra ficar parado. Aí. Mãe, sai daqui, mãe. Mãe, sai daqui, mãe. Vai te matar também. Mãe, sai daqui, mãe. Eu sei que você tá aqui, mãe. Sai. Mãe. Mãe, eu tô falando pra você parar, mãe. Que nocheco, mãe. Toma na cara! Agora toma dois contra um aí. Toma dois contra um aí. Agora, trouxa. Vem aí. Eu não tô comigo. Tô jogando sozinha. Parabéns, otário. Uma tá procurando o mesmo e a outra tá dentro da casinha. Parabéns, otário. Tinha deixado a Isa no chão pra você matar, pra você se vingar, o troço. Quer dizer, Isa, mãe. Eu vou pra você. Agora é dano não, vi. Pega a prancha. Não assistou, não viu? Mãe, elas são pra esquerda, mãe. Não pra direita, sua anta. Agora é pra direita. Agora é pra direita. Agora é pra direita. Não, não fala. Cala a boca. Meu Deus, a mãe é muito boa. Eu quero que morra, mãe. Morre logo, o troço. Toma na cara aí, ó. Não consegue subir. Ela tinha novo futuro não sei como, mano. Eu também não sei, não. Eu também não sei. Não dá pra comprar não, outra. Então pronto, logo. Então, porque eu vivi de novo mesmo. Eu não sei como a mãe conseguiu levantar. Eu não tenho novo futuro, não. Então. Sei lá o que aconteceu. Você é muito vooduzenta, mano. É, pra lá o que aconteceu. Nenhum jogo gosta de você. Rapaziada, eu não falo pra vocês. Eu não gosto da mamãe, não, mano. Você vai morrer, tá? Tô nem aí. Não, você vai morrer. Se aparecer na minha frente, eu te mato. Tô nem aí. Você acha que eu tô morrendo? Primeiro, segundo que você aparecer, você morre. Cala a sua boca, ô. Você vai morrer. Se aparecer na minha frente, eu te mato. Ah, mamãe pegando drop. Não, foi a Isa. Tô pegando drop. Eu nem sei, não, ela não. Morreu. Morreu com a oposta. Ah, eu quero muito que a mamãe morra, mano. Alguém mata ela? Mata a mamãe. Se você ficar focando aí, vocês vão morrer. Eita, morre aí. Merda. Você vai morrer mesmo. Falei que eu ia te matar. Não, não. Mano, esse negócio de apertar o botão duas vezes e correr, eu tenho que tirar esse negócio. Olha aí, mano, que horrível. Nossa, mano, a vitória veio pelas minhas costas, essa vaca, essa nojenta, mano. Não, não tava de frente, não. Eu que corri. Não, eu escutei você vindo e eu fui. Ele e o Santino. Tá ligado, né, mano, o Santino. Ah, ganhei ainda, mano. Ganhei. Meu Deus, mano. É porque você é muito ruim, mano. Caralho, sua boca. Você é burra. Seu troço. Nossa, mãe, você perdeu pra elas ainda. Ó, as duas juntinhas, mãe. Mãe, as duas te massacrou. Não, não vou dar like pra você. Você não matou ela. Você não merece. Ah lá, me deixaram sozinha ali. Ah lá, ó. Olha que delícia. Não, na moral, vai se lascar de novo. Não, mano, deixa eu sair. Eu ia te dar o menos. É isso que tá fazendo. Não, 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 não. Agora você vai voltar. Eu ia ir pro meu lugar. Ah? Pro seu lugar e onde é o seu lugar, Isabelle? Eu ia procurar o meu. E onde é o seu lugar? Do lado da mãe ou do lado da Vitória? Não, eu sozinha. Sozinha? Mãe. Tá vendo? Eu ia sair. Eu tava todo mundo sozinha. Você vai se lascar agora, mãe. Que você vai ver o que eu vou fazer com você, tá? Você merece. Você merece. Você vai ser humilhada agora, mano. Você merece. Paz, eu falei pra você vir comigo. Você não... Não vou deixar mesmo, não. Você veio atirando. Já deu play, ó. Você veio proteger as que te traíram aí, otário. Já deu play, mano. Deixei você... Eu deixei Isabelle no chão pra você matar. Você não matou. Você veio atirar em mim, ó. Ah, nem vi esse troço na minha frente. Ah, morre aí, vai. Olha, se eu quiser matar... Ah, vou matar. Para, mano. Eu nem joguei. Não quero saber. Eu falei que eu ia te matar, mano. Tô prosto. Falei que eu ia te matar. Se quiser te matar, você faz tempo de eu te matar, já, mano. Tô prosto. Deixa eu ver o que que tem de loot aqui. Será que tem um novo futuro? O que que esse troço tem aqui? Tem nada de bom, mano. Só porcaria. Bibi-Tornera? Bibi-Tornera? Eu te vi, Bibi-Tornera? Bibi! Afoga. É isso, eu fiz gracinha com a prancha. Andou na prancha. Andou na... Oh, Muriçoca! Você vai ter que vir, mano. Porque esse gás vai te pegar. Ou você morre pro gás, ou você... Pode ir. Vai, eu tô mandando. Vai pro gás agora. Vai, pro gás agora. Vai. Vai, mamãe. Manda ela ir pro gás, mãe. Vai, vai pro gás. Manda, mãe. Mostra o que você manda aqui. Vai pro gás. Tô mandando você ir. Você me obedece. Vai, vai pro gás. Vai, vai pro gás. Vai pro gás também. Então fica paradinho aí. Fica aí que eu tô mandando. Olha como ela respeita, ó. Ela respeita, mãe. Não é assim que eu gosto. A presa não, eu me matei. Nossa, mano. Como que o cara consegue? Eu não consigo nada. Eu peguei... Eu peguei um peixe fora d'água ali, ó. Na verdade, tava dentro, né? Você cara não sabe ninguém, ó. Não sou, mãe. Não sou. Eu tentei fazer amizade com tu. Desde o vídeo passado, você não quis fazer amizade. Que amizade que são? Então você vai continuar morrendo. Tô capiroso do mal. Infelizmente, mãe. Tô capiroso do mal. Infelizmente. É assim que as coisas funcionam. Ó, mãe, você pra pensar, você foi traída. Abandonada, igual um troço, tá ligado? Eu tentei te acolher, mano. Você não quis entender. Eu tentei te acolher, mano. Eu falei várias vezes pra você vir do meu lado, mano. Ó, tão atirando pra você aí, mãe. Ó. Alguém tomou no pote. Desceu alguém no chão. Mãe, papou meu kill, mãe. Oi? Eu matei ela pra você, viu? Não matei você. Tirar em mim, mãe. Por que não? Porque eu tô sozinha. Mãe, eu ajudei você, mãe. Porque eu já dei, meu filho. Eu não pedi sua ajuda. Mãe, eu matei a vitória, você papou meu kill. A Isabela, ele tava te dando um couro. Eu fui lá e matei a Isa pra te ajudar. Tem gente que merece apanhar mesmo, mãe. Ah, se liga, mãe. O cara nem é do meu time. Vou ajudar vocês agora. O cara nem é meu time, quer dar um de bonzinho. Vou ajudar vocês agora, mãe. Papou seu trouxa. E eu matei o seu, eu peguei meu kill de volta. Ah, aqui o que você papou eu peguei de volta, eu não sei. Para ver isso aqui, ô. Não, porque o que você pegou eu peguei de você de volta. Para ver isso aqui, ô. Ah, vai. Olha o aldeão manco. Eita peula. Aldeão manco. É a manco do aldeão. 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 Olha, estão atirando aldeão já, mano. Olha. Aldeão manco. É muito manco. O que? Bibi Tornera? Bibi Tornera. É você, Bibi Tornera. Bibi Tornera. Mãe, você tentou atirar em mim, mãe? Isabelle Pietran. Vai salvar ela. Não, não. Você está atirando em mim por que, ô, tribofudo mal? Nessa distância nem você nem me acerta. Mãe, estou atrás de você aí, mãe. Você vai tomar a costa. Mãe, mentira. Está tomando costa ou não está, mãe? Está tomando costa ou não está? Aí, eu mataram. Falei. Eu avisei. Eu avisei. A gente avisa, mas parece que não quer ouvir, mano. Caramba, essa arma dá dano contínuo, né, velho? Bibi Tornera. Bibi Tornera. Deixa eu me curar aqui enquanto a Bibi Tornera está chegando, mano. Nossa, curou a vida toda. Para, emulador de bugar. Meu Deus, eu bugou tudo. Nossa, eu dei dois capons nela. Bugou também para mim, otário. Ah, você está aí? Afoga. 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 Olha lá, olha lá. O meu emulador bugou no ar. Aí, no ar, eu dei dois capons nela, mano. Aí, ela começou a flutuar assim. Enfim, já era, rodou, mano. Rapaziada, ganhei de novo, como sempre, entendeu? E é isso, mano. Mamãe não quis ficar do lado do rei, mano. Teve que sucumbir junto com elas, mano. Mas é aquilo, né? Agora eu estou sozinha no time todo. Eu tentei te avisar. Mãe, eu ajudei você e você me matou. Eu avisei. Eu avisei que você ia tomar costa. Eu avisei e a Vitória falou. Mentira, você tomou costa. Você não estava vendo nada? Então, por que você está falando? Para, eu vou matar você, mãe. Eu vou matar você, mãe. Mãe, para. Já falei. Você vai morrer agora. Eu falei que eu ia matar você. Oi. Oi. Boa noite. Sai daqui, cão. Ai, meu Deus. Espero que a Isabelle meta uma bala bem no meio de sua testa, sua horrível. Vai, Isa. Mata esse cão. Morre, lixo. Eu vou matar ele, bicho. Tamo junto, rapaziada. É nóis, mano. Que matei? Que matei. Não, que matei foi a Isa. Não foi você, não. Só fez. Ah, papei só aqui. Eu sou fofo. Tamo junto, rapaziada. É nóis, mano. Tô procurando mesmo. A Isa tirou um.